Beleza galera do YouTube, estamos começando mais um vídeo aqui do canal Big Bang Teoria do Nordeste, eu sou o Isairo Chano, eu sou o Mousin Travel, e hoje nós vamos trazer um pequeno resumo de resposta aos monólicos que apareceram ao redor do mundo. Exatamente, mandando já um salve aí para o Lampiu, tá pedindo aí um salve para o Lampiu, salve salve, é nóis que tá, esqueci o nome é RJ galera, Lampiu Lampiu, salve salve RJ, salve salve aí para o nosso brother, que a gente sempre junto, como ele fala lá, juntos somos mais fortes, salve salve Ademiris Claudino, que tem seu canal lá, Ademiris Claudino, Então, aquele mesmo esquema galera, vai lá no nosso vídeo, dá aquele velho like, ou lá no nosso vídeo, ou nesse vídeo mesmo que você está vendo nesse exato momento, né, aqui embaixo, entra no nosso canal, né, por aqui assim, então, entra no nosso canal, tá um, não like, se inscreve, não custa nada, né, 0800, e você vai ser contemplado com o nosso canal. É, e participar da família ali, bem que eu sou de Modesto, então, também é um cara muito, gente boa, vai lá no canal do Walden, Nilson, Flavina, é nóis que tá, JJ, geral, junto, onde o assunto é o bagulho, que a parada, como a gente sempre fala, a parada é ótica, galera. E aí, o processo é lento, né, ao viagem. É, como os outros sabem, né, como apareceu, diversos monômetros, né, ao redor do mundo, ao redor do mundo, não, né, que uma parte, do globo ter-rex, né, totalizando, galera, entre aspas, né, alguns aí depois em análise, outros não, e tal, aquelas todas, são cinco monômetros que apareceu ao redor do planeta. O primeiro, todo mundo sabe que foi em Otávio, né, no deserto lá, ronchoso, da red, red motor, tem as vermelhas, com o outro, todo mundo já sabe que foi na Romênia, praticamente há alguns dias depois, o terceiro na Califórnia, e o quarto foi na Inglaterra, e o quinto agora, galera, que é na Austrália, mas esses dois últimos aí, ainda estão em análise e tal, o processo americano e parte dos outros. Não tem nada a ver o que os orfólogos e os amantes dessa viagem espacial aparelharam com a conta, é, vão descobrir, né, e assim que descobriram, galera, ainda vai botar aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Como a gente prometeu trazer uma resposta no decorrer do tempo, segundo a parada toda, é que um grupo de artistas... É, um grupo de artistas, vai parecer o nome aqui da Galá, do Loco México, né, do Loco México, eles assumiram a autoria de Otávio da Califórnia, os outros, eles não fazem a mínima. Mas na minha base de teoria, eu acredito que eles estão querendo simplesmente vender o produto deles, porque eles estão pedindo 45 mil dólares por um monólito que eles fazem na garagem, né. Porque se interessar, a gente também faz monólito, aí, nesse preço aí... Até tem barro, não é, faz. Nesse preço aí, a gente tem um barro, sabe. E até esses dias, deixaram um monólito meio estranho aqui em cima, na área de visitação no... Nas quebradas. Nas quebradas, bem interessante. Eu ia bater a foto, né, fica meio doidinho, mas deixa que... Embaçado. Então, galera, bagulho é tosse. Na sua opinião, bagulho é... É, eu acho que é sério. Autopromoção, exato. Na nossa base em teorismos, né. Eles só assumiram aí esses dois, decidiram o Utah e o da... Califórnia. Da Califórnia, né, dizendo que era deles. Mas o interessante é que quem removeu o monólito de Utah, lá dos Estados Unidos, foi um grupo chamado Sleep Lines, né, Sleep Lines, que disseram que estava prejudicando o ambiente. Na visão deles. É porque também, na área... É como aconteceu um caso aqui na R2, né, de... É... Provisão visual. Visual, né. É uma... 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 É uma viagem. Então, em base de teoria da gente, essa loucura aí eu acho que é mais só para tirar a atenção desses monólitos. Essa é a parte aí também, galera. A gente tá aqui no deparo. É... É uma... 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 É... 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 Ou se é um governo que queria tirar sua atenção, deixa aí nos comentários, se inscreve, deixa seu like, compartilha no Facebook e em qualquer plataforma digital. É isso aí, JJ, geral, junto, eu acho que tá, e eu não tô, valeu, se inscreve aí. Aqui. Vambora.